Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês hoje vamos trazer aí para vocês vamos apresentar esse micro inversor da Roy Miles o HMS 2000B4T um micro inversor de 2000 watts super compacto leve aí um aparelho muito robusto que com certeza fará parte do meu sistema on grid quero explicar como é que funciona Quais as características as qualidades o que devo saber para escolher aí um belo micro inversor para utilizar no meu sistema on grid hoje você terá uma pequena aula falando desse aparelho entendendo aí algumas características técnicas e alguns detalhes sobre o sistema on grid então vamos acompanhar aqui a apresentação desse belo micro inversor da Roy Miles que ele enviou aqui é o canal para que a gente apresentasse para os amigos e trouxesse aí o esclarecimento de algumas características para você entender melhor mas antes de peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir participar do salve com a galera e gostando da nossa galeria de vídeo-aulas aqui do canal tá com like taca 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 o like vamos ver a vinheta e aqui vamos para a bancada para esplanar e trazer aí mais informações para vocês sobre esse belo e potente micro inversor e vejam pessoal esse é um micro inversor da Roy Miles o modelo HMS 2000 B4T veio nessa caixa aqui aqui recebemos aqui recebemos aqui o cabo tronco algumas ferramentas aí para desmontar e ter acesso aqui as conexões do cabo tronco e veio acompanhada desse item acessório vejam é um item acessório esse DTU light é o mecanismo que vai fazer a comunicação entre o seu celular o aplicativo que você vai instalar o celular nele e o micro inversor essa anteninha aqui vai fazer conexão com a antena interna do micro inversor para que você monitore todo o procedimento desse micro inversor fazendo monitoramento aí das placas e várias informações que a gente vai apresentar agora para vocês e dentro dessa caixa maior veio a caixa menor do próprio micro micro inversor a caixa maior contendo o cabo acessório e o próprio micro inversor já retirado da caixa vamos dar uma conferida em todo o material que acompanhou o micro inversor veio esse cabo tronco aqui que vai fazer a conexão do micro inversor da saída AC desse micro inversor com o seu sistema de energia da concessionária nesse caso aqui esse modelo de micro inversor ele é 220 volts na saída AC tanto pode ligar em uma residência com 220 volts fase e neutro ou seja monofásico ou bivolt fase fase 220 fase fase não tem qualquer empecilho aceita os dois tipos de sistema aí da concessionária e temos aqui nesse saquinho as ferramentas para desmontar as conexões aí do cabo tronco você tem aqui essa ferramenta onde você vai encaixar aqui atrás e vai abrir a tampinha aqui do do conector dessa caixinha aqui vamos fazer mais um pouquinho de força você destravou aqui para você ter acesso às conexões do cabo tronco essa ferramenta aqui é abril para que você faça as conexões a ser aí do seu micro inversor temos aí a tampinha de terminal para fazer o fechamento aqui na conexão temos aí chaves para aperto aí dos cabos que vem das placas solares temos os terminais para fechamento aí das conexões os terminais as finalizações de terminais e como mostramos a chave aí de abertura da caixinha vamos explorar agora o próprio microinversor que que a gente tem para falar sobre esse microinversor aí potente compacto e potente 2000 watts na sua saída a ser ele possui aí quatro entradas você pode ligar aí quatro módulos fotovoltaicos nesse microinversor da roi mais vamos ver o outro lado dele aqui pessoal veja aqui as aletas para ventilação aí dele resfriamento o cabo tronco ac vamos aqui tirando essa presilha aqui nós temos acesso ao cabo de saída ac onde a gente vai fazer a conexão aqui no cabo tronco que acompanhou o microinversor veja que essa conexão aqui ela já vem aqui no cabo tronco para a gente fazer conexão aí com até 3 microinversores em série essa linha aqui e esse cabo aceita 3 microinversores em série somando aí correntes de até 30 amperes visto que cada um desses microinversores geram na sua saída em 9,09 amperes por inversor então como suporta aqui 30 amperes de saída você pode conectar até 3 microinversores nesse cabo tronco e tem aí a ferramenta de desconexão do cabo para gente fazer a desconexão aqui entre o cabo do microinversor e o cabo tronco você vai conectar essa chave aqui ó e já desconectou o cabo do ac do microinversor do cabo tronco ferramenta aí utilizada para gente lugar e fazer essa desconexão suave do cabo tronco agora vamos falar das características técnicas desse microinversor HMS 2000 B4T da Roy mais as como já falei aceita até quatro módulos fotovoltaicos de potências entre 300 a 625 watts por canal tem eficiência frequência aí de conversão de 99,8 por cento como também já disse pode ser conectado em série aí na saída três microinversores dessa mesma linha esse funciona em 220 volts bifásico ou monofásico com a frequência de 60 Hertz de saída e a corrente de saída por inversor de até nove amperes outra característica importante desse microinversor aqui da Roy Miles é que ele tem uma tensão inicial aí de start ou seja para começar a funcionar de 22 volts aqui na entrada de cada módulo a sua placa atingiu 22 volts ele já começa a funcionar a partir do start ele continua funcionando com essa tensão entre 16 a 60 volts ou seja você colocou seu módulo aqui quando a iluminação no módulo for suficiente para chegar em 22 volts ele vai dar o start começou a funcionar após isso mantendo a tensão entre 16 a 60 volts ele vai continuar funcionando normalmente isso é muito bom porque com pouca iluminação ele já começa aí produzir e injetar na sua rede esse microinversor da Roy Miles ele tem a conexão aqui ele vai se conectar com a DTU que a gente já vai já falar dela que vai permitir a conexão do seu celular via Wi-Fi com microinversor através dessa DTU aqui e ele possui uma anteninha aqui Wi-Fi que funciona na frequência de um gigahertz uma boa frequência aí para uma conexão a uma maior distância do que as frequências anteriores utilizando essa DTU esse sistema aqui que vai fazer a interface do seu celular com o microinversor esse acessório é o DTU Light S nós temos aí também o Pro S que é em formato de um roteador que eu vou deixar aqui uma fotozinha no canal mas esse aqui que a gente recebeu da Roy Miles é o DTU Light S no formato aí parecendo um pendrive com um tamanho maior e alimentado aqui é diretamente com a fonte tipo carregador de celular você conectou aqui alimentou ele já começa a funcionar ele já vai fazer a conexão com o seu microinversor e você vai baixar um software através do manualzinho dele aqui vem um QR Code onde você vai escanear com o celular ele vai direcionar para o aplicativo você vai baixar instalar e vai fazer a conexão do microinversor com o software no seu celular através dessa desse interface dessa DTU e a partir daí você vai monitorar a atividade do seu microinversor e ele faz o monitoramento individualmente por placa você vai conseguir aí ver informações por canal individual cada placa sabendo quanto está gerando cada canal individualmente esse microinversor pessoal esse modelo aqui HMS 2000 B4T ele como já disse tem entrada para quatro módulos porém ele tem dois MPPTs um MPPT para essas duas placas um outro MPPT para essas duas placas é o nosso aí controlador que vai rastrear o maior ponto de potência dessas placas para converter o máximo de energia no outro modelo aí mais novo o 2004T nós vamos ter quatro MPPT um para cada placa isso no modelo 2004T esse é o 2000B ou seja ele tem um MPPT para essas duas placas um MPPT para essas duas placas sobre a DTU nós temos como disse esse modelo light que é o do pendrive parecendo um pendrive e vamos ter um um modelo Pro que o modelo Pro parece um roteador ele vem com algumas anteninhas externas e o com a diferença ele vai ter um melhor alcance se sua produção sua fazenda solar foi mais afastada a DTU Pro S ela vai dar um alcance maior entre o seu microinversor e aquela central você vai poder controlar aí uma distância bem maior do que a light S vamos ver mais um pouquinho tirar a caixa aqui para acompanhar mais um pouquinho aqui do nosso microinversor da Roy Miles veja ele aqui com a estrutura já de fixação ele é fixado aí diretamente nos trilhos das placas essa parte aqui você vê a parte de refrigeração as aletas dele no dissipador de calor as entradas de placa quatro entradas antena wi-fi aqui a partezinha de fixação de fixação do microinversor nos trilhos dos módulos a saída AC conexão cabo de conexão AC saída AC temos como já mostramos o cabo tronco que acompanha ele para você fazer a conexão com outros desse microinversor fazendo aí um emparelhamento de até três unidades por cabo desse aqui as ferramentas de acesso e remoção aos conectores e esse foi aí o microinversor Roy Miles de produção aí de 2000 watts com entrada para 4 módulos e dois mppt como vocês sabem no sistema um grid nós injetamos na rede da concessionária para depois utilizar esses créditos não é feita a conexão de aparelhos na saída ac desse tipo de inversor ele não alimenta carga diretamente nele injeta na rede da concessionária deve ter um sistema homologado confirmado aí pelas concessionárias de energia e depois com certeza faremos aí o teste desse microinversor no sistema que iremos montar faremos um pequeno sistema um grid onde ele fará parte do do sistema e aí a gente vai poder mostrar os amigos o monitoramento individual aqui por canal a produção por plaga nesse modelo aqui modelo 2000 B como eu disse dois MPPTs um MPPT para duas placas outra MPPT para mais duas placas o modelo mais novo que é o 2004 T não tem o B ele tem quatro MPPTs aqui na entrada vai ter mais mais eficiência na conversão pois é pessoal esse foi aqui o compacto e potente microinversor da Roy Miles versão aí HMS 2000 B porque B porque só tem dois MPPTs se não tivesse o B eram quatro muito potente e as entradas aqui da primeira placa segunda placa terceira placa quarta placa funciona aí individualmente funciona com apenas essa placa com essa com essa com essa se eu tiver três funciona com três se eu tiver duas funciona com duas ele tem a sua conexão de placas individual um MT um MPPT para cada lado aqui e esse modelo esses dois lados aqui com outro outro modelo um para cada placa veio aí os acessórios e os conectores aí para poder abrir as conexões do cabo tronco fazer as conexões aí o a DTU que aí a interface que é a gente vai fazer a comunicação do microinversor com esse essa DTU e ela vai fazer a conexão aí Wi-Fi com seu celular podendo fazer todo o monitoramento e controle e manutenção dos módulos como assim uma manutenção tendo acesso a todos os dados para fazer aí o monitoramento e verificar algum problema fazendo a manutenção preventiva do seu sistema aparelho enviado aí pela Roy Miles para gente apresentar aqui para vocês no canal em breve poderemos fazer um vídeo mostrando ele aí em funcionamento deixamos aí o link para você acessar aí direto no site da Roy Miles esse modelo aqui para você consultar todas as informações necessárias chegou 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 meu povo salvezinho rápido para os amigos que chegaram primeiro ser primeiro no vídeo anterior e garantir o seu salve cheio cheio né vamos ver quem foi aí que curtiu o vídeo anterior chegando rápido agora meu povo nosso amigo aí ligeiro Fabiano custódio grande abraço ao nosso amigo nosso amigo Carlos Ponteles lá de Cruz no Ceará também curtindo aí a galeria de vídeo-aulas as aulas da gente do canal muito obrigado pela audiência tacou o like pediu salve grande abraço amigo nosso amigo Alfredo Alves lá do Rio Branco lá no Acre tem pertinho para não de outra cor grande abraço amigo e a todos os amigos aí de Rio Branco lá no Acre valeu nosso amigo Alan Ribeiro de São João do Meritinho aqui lá no Rio de Janeiro chegam 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 para dar lado aí para os amigos tem mais nosso amigo Sobral lá de João Pessoa na Paraíba e Sobral grande abraço e quem mais para fechar aí os seis primeiros nosso amigo Rodrigo Cruz lá de Goiânia nos Goiás grande grande abraço a todos do canal vou deixar aqui um videozinho e no final esses dois videozinho para vocês ajudar o canal aí assistindo esses videozinhos da tela final beleza Oi dando na semana aí super promoções veja lá o linkzinho fixado aí no primeiro comentário e aproveita essas promoções no link no primeiro comentário aí fixado Beleza E aí 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5